Fala pessoal, meu nome é Renan Demelo, tô aqui pra... tô doido, 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 doido pra chamar vocês pra conhecer essa oportunidade de negócio Pra que vocês venham realizar o seu sonho, você que tá desempregado, você que é empresário, você que é médico, você que é dentista, você que é engenheiro Você que não conseguiu emprego por causa da situação do nosso país, eu convido você a vir conhecer essa oportunidade e conhecer uma profissão nova Poder realizar o sonho da sua vida, o sonho da sua família com esse projeto Esqueça a venda, esqueça a marketing multinível, não, não é isso que eu tô te chamando, eu tô te chamando pra conhecer o mercado financeiro Exatamente isso, eu tô te chamando pra você ter uma profissão, se formar como um trader, como um day trader Renan, é difícil isso, não, não é difícil, por isso que eu estou te chamando pra conhecer esse projeto Por isso que eu estou te chamando pra você conhecer a Wolf Trade Club Exatamente, a Wolf Trade Club O que que essa empresa, o que que ela vai fazer, se você tiver dúvida Mas se você tem sonho, se você tem vontade de ter um bom carro Se você tem vontade de ter uma casa Se você tem vontade de realizar o sonho dos teus filhos Da tua família, de poder viajar De ter uma bela casa De pagar uma faculdade pro teu filho Venha conhecer esse projeto, entra em contato comigo Se alguém que te apresentou esse vídeo Corra, liga pra ele agora Liga pra ele agora E fala, eu quero conhecer essa oportunidade de negócio Eu tenho certeza, mudou a minha vida Tá mudando a vida de milhares de pessoas que entrou no negócio Então você também não pode perder tempo Você não pode perder tempo Entre em contato comigo, tá na descrição do vídeo O meu contato, venha conhecer esse mercado Onde você pode ganhar de 100 a 3, 4 mil reais por dia Renan, isso é impossível Não, não é Venha conhecer o segredo, eu posso te ensinar Fala meus amigos, aqui é Leandro Ricardo Antes de tudo, dê um likezinho aí nesse vídeo Se inscreva no meu canal Se é a primeira vez que você está vendo aí meu canal Não vou deixar aí de registrar esse game Maravilhoso Como assim, game? Você está vendo, você está no loss Realmente, eu estava no loss, pessoal Estava aí com quase 5 pontos de loss Aguentando Coloquei um stop grande lá Pra ver se ainda ele respeitava o último topo Tá Mas, ao mesmo tempo ouvindo a live Em fone de ouvido Não está aparecendo aí a voz do William Monzani Nossa analista da Off Trade Club Que tinha acabado de dar Ali um sinal de entrada e de venda E eu já estava antecipado aí na operação Ele deu sinal de venda Então foi onde eu optei por segurar mais E adivinha Que maravilha de operação Vocês vão ver Aguarde Aí eu vou tirar o fone de ouvido Vou colocar na caixa Vocês vão ouvir Ouvir o som de fundo aí do nosso William Monzani Então veja só Ele vai na fone de 4x0 E aí o ganho vai ser lá no 13 Eu estou pensando em esticar esse ganho ainda Porque você pode vir Ver mais forte Ou mais Mais para baixo Bom, pessoal Puxamos o pedal Eu ia falar que ele tem que começar a variar negativo Mas ele já está variando negativo É, então Ei, moleque Ô, louco Ô, glória Toma, toma Mercado financeiro Você não vai pegar seu dinheiro Olha a galera gritando, cara Isso é lindo Vem de mim Caraca Caraca Galera Pega o que vocês quiserem Desse mercado Pelo amor de Deus Toma Voltou o book Tá aí, ó Lindo Garante Cara Tá aí, ó Tá perto a operação Eu paguei lá no 13 Peguei do 27 ao 13 Nesse ponto aí, pessoal Eu estava preparando aí um stop parcial Eu estava com 4 contratos E esse stop na ponta se pegasse Né Ele ia bater com 2 contratos Ia me deixar com 2 sobrando Olha só Vai mudar a posição Lá pra cima Percebeu? Foi lá pra cima Por quê? Fiquei com o mesmo saldo de ganho Porém com 2 contratos Ele me jogou com mais O dobro de pontuação pra cima Então foi por isso, tá? Aí Eu não Aí eu estava ajustando ali meu stop gain Meu stop gain ali Que era pro loss Estava com 4 contratos Estava errado Eu já tinha que trocar pra 2 Então aí eu deletei Deletei ele E... Vou baixar um outro stop gain Meu Deus do céu E agora pra não correr o skitp E perder toda essa volta Porque quando é assim, pessoal Ele vai... Pode derreter tudo pra cima Então eu tinha que garantir Então foi isso Ok, pronto Ó E aí galera Vai garantindo, tá? Pode ter uma recuada de queda Normal aí Mas a tendência é queda Geral é queda Então Lembra que eu comentei com vocês Que o Banco Central Ele estava acumulando energia Pra ele voltar no estilo da venda E eu não ia operar na compra Do hype parta Não ia Tá aí, ó Mútil Qualquer momento Ia aparecer esse queda Ia estopar todo mundo Que tava querendo comprar E o negócio Ia perder pro lado Que quem comprou Então Não existia operação de compra Em momento nenhum do mercado Era só vendas na tela Porque já passou tudo E... Vai no D, cara Vai no D Wolf, Wolf, Wolf Trade Club E... O que é isso?